Música Alexandra Farah quer dizer que hoje a gente tem uma convidada pra falar de moda infantil? Moda infantil bombando. Oi, Ana Cury. Olá, meninas. Bom, a Ana Cury é uma super produtora, assim, desde na época que éramos muito jovenzinhas e ela fazia as capas da revista Cláudia, que a gente se conhece há mais de 20 anos, né, Ana? Eu era uma foca, assim, ela já era top. Tudo que você faz tem um acabamento e uma perfeição, assim, parabéns. Muito obrigada. Bom, e a Ana, 10 anos, começou com o Fashion Kids, Fashion Weekend, que acontece só no final de semana. Kids, né? É sempre no shopping, né? É sempre em shopping. Eu acho que a ideia de começar em shopping sempre, ele não começou em shopping. Há 10 anos atrás, ele começou na Avenida República do Líbano, tinha a Casa Estrela, lembra? Começou lá, a gente fez duas edições lá. Mas a história de valet, segurança, a gente precisa oferecer, quando você fala com criança, você precisa oferecer estrutura para a família. E aí não tem lugar melhor, porque o shopping center acolhe o estacionamento, a segurança do tempo, está fechado o estacionamento. Se a criança precisar ir a um trocador, tem. Se a mãe precisar almoçar porque não deu tempo, tudo isso fica mais fácil no shopping center. Então, há 9 anos você faz em shopping? Há 9 anos eu faço em shopping. Então, estão comemorando 10 anos. O que mudou no mercado de moda infantil? A gente nem falava muito em moda infantil há uma década, né? Falava nada. Eu vou falar para você uma história que é, na minha opinião, de verdade, falar sobre o assunto de uma maneira inserido no mundo da moda, de uns 3, 4 anos para cá e olhe lá. Enquanto economia mesmo. Exatamente. Por quê? Porque os adultos começaram, as marcas adultas começaram a enxergar que essa rapidez da informação e essa criança muito presente na compra da casa, de um modo geral, tinha uma opinião. Então, vamos mexer com essa criança, vamos falar para essa criança que quer vestir a roupa da mãe, não roubar, vem aqui e compra também. É inteligentíssimo, porque você renova o seu mail e não piscar. E fideliza essa cliente para sempre, né? A mãe, a filha, etc. Como é que funciona? As marcas de... são marcas? São marcas, então, hoje a gente tem VR Kids, a gente tem Cris Barros Mini, a gente tem Mixed Kids, que desfila há um tempão, né? Essa edição não desfila, mas desfila com a gente há um tempão. Tirol, que é uma marca que tem 30 anos no mercado. Então, a gente tem um mix entre marcas internacionais, por exemplo, Gap Kids, que desfila com a gente. Anime, que é um monstro de um grupo enorme. A gente tem uma Cris Barros, que é super fashionista, querida, de um monte de gente. E como você escolhe as crianças que desfilam? Então, a grande sacada desse evento, as pessoas falam, Ana, como você teve uma ideia brilhante. Eu falo, não, uma única ideia, a única sacada realmente que eu tive foi colocar na passarela os filhos dos principais clientes de cada marca. Ou seja, quando a marca vai convidar, o pai não fala, não, jamais. E você tem dentro da passarela uma alegria e um clima fenomenal. Parece festa da escola, de balé, e na verdade é um desfile, é uma moda que reúne a família inteira. Gente que não vai a nenhum evento, vai no Fashion Week em Kids, porque está vendo seu filho desfilar. E não tem pagamento, que é o mais legal. E efetivamente as pessoas compram ali? De jeito nenhum. Não, é lançamento. Várias marcas, inclusive, acabam o desfile, elas dão para todas as crianças de presente a coleção que ela acabou de desfilar. E não é uma sacada, porque na verdade o que acontece, você está agradando o seu cliente de uma maneira flecha no coração total. É, bem na emoção. Qual é o tamanho do mercado infantil do Brasil hoje? Olha, hoje a gente está com 41 bi. 41 bi. É uma conta grande, ano. Você tem, por exemplo, marcas como o Hering, não é nenhuma novidade, saiu no meio de mensagem até, que Hering, as marcas adultas tiveram um percentual menor de crescimento do que as marcas deles infantis. Tanto é que hoje eles têm um aporte para os nichos infantis muito maior. É, as pessoas deixam de comprar para elas para comprar para o filho. Eu sou prova disso. Eu tenho duas filhas. Quando eu comecei a fazer esse evento, a maior tinha cinco aninhos. E eu já entendia que era um mercado onde o pai e a mãe, eles deixam de trocar um carro porque vão reformar o quarto da criança. Eles deixam de fazer a viagem a dois para fazer a viagem da família. A compra da bolsa mais incrível dá lugar a uma bolsa média e vão comprar mais coisa para as meninas. A escola tem um papel super fundamental no orçamento e assim por diante. Ana, o que você acha que falta para esse mercado no Brasil? Para onde a gente pode crescer? O que a gente precisa melhorar? Eu acho que existe no mercado da moda como um todo, a história dos impostos é vergonhosa. Eu acho que isso em todas as áreas. Mas a gente tinha há uns anos atrás um mercado de moda infantil. Eu recebia telefonemas de pessoas que falavam assim, eu tenho uma moda incrível. Você precisa conhecer a minha loja. Eu conhecia a loja, realmente era uma graça. Só que aí eu ia estudar aquela marca e eu entendia que ela era quase todas a mesma história. Eu tive bebê, eu tenho uma situação privilegiada, não acho a roupa que eu quero aqui, vou viajar, vou comprar. E aí quando eu volto eu penso, puxa, isso era um negócio. Aquilo não dura. Não dura, né? Não dura. Essa febrinha passou um pouco. Graças a Deus, a que faz joia, a decoradora, a design, a sapateira e a que faz roupa de criança, a boutique de criança. Graças a Deus isso passou, porque agora o mercado é pra gente grande, porque ninguém mais aguenta, né? Quando você tá brincando, você não brinca mais com o dinheiro do marido. Eu brinco, eu falo isso. Ninguém mais hoje brinca com o dinheiro do marido. Ou você faz negócio ou não. Oli, quais são os seus próximos eventos? Quais são os seus planos aí pra 2015? Que tem de novidade. Então, eu tô muito feliz que o Kids fez 10 anos. Ele hoje é um evento absolutamente consagrado. O próximo é quando, hein? 26, 27, não, 27, 28 e 29 de março no Shopping Cidade Jardim. E como a pessoa pode, aqui em São Paulo, e como a pessoa pode ir? Ela tem que ser convidada? Ela tem que ser convidada por uma das nove marcas que desfilam pra gente. Ah, tá bom. E aí, tirando o Fashion Kids, o que mais que o seu escritório tá envolvendo? Então, esse ano a gente lança um projeto novo que é Eu quero fazer pro homem o que a gente fez pra criança. Fazer um evento de entretenimento através da moda, pro homem se sentir absolutamente estimado dentro do entretenimento. Então, um lugar onde ele possa ver o melhor relógio, melhor caneta, saber os lançamentos dos carros mais bacanas, sem ter que ir a um evento de carro, um evento de joias, um evento de moda. Vai dar tudo reunido pra ele. Vai ter roupa também? Vai ter, vão ter dois desfiles, que depois do desfile terão jantares harmonizados com bebidas incríveis, viagens pra Escócia, vai ser fenomenal. Muito bem, e esse é pro segundo semestre? Esse é o segundo semestre no Shopping JK. Aí você volta pra falar mais com a gente? Oh, com certeza, vou adorar. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Obrigada, valeu, obrigada Alexandra. A coluna de Alexandra, você acompanha toda segunda, quarta e sexta, a partir das 9h45 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho